A Prefeitura de Extrema anunciou novas medidas para conter o avanço da Covid-19 por conta do número de casos da variante Omicron lá na cidade. Representantes da Secretaria Municipal de Saúde se reuniram com equipes da Regional de Saúde de Pouso Alegre para apresentar o plano de catástrofe desenvolvido pelo município após o surgimento de 23 casos da variante Omicron na cidade. Segundo a Prefeitura, na reunião foram apresentadas algumas ações que já estão sendo aplicadas na cidade e foram discutidas novas atuações que vão ser feitas. Ainda de acordo com a Prefeitura, novas medidas foram tomadas para conter o avanço da Covid-19 por conta da presença da nova variante. O novo decreto foi publicado na cidade e, de acordo com este novo documento, ficam suspensos por tempo indeterminado eventos e reuniões de qualquer natureza que envolvam aglomeração de pessoas em locais fechados ou abertos como festas de réveillon, shows e festas em salões de eventos. O cancelamento vale até mesmo para eventos que já tinham sido previamente autorizados, de caráter público ou privado. Ainda de acordo com este novo decreto, eventos religiosos podem ter no máximo 50% da capacidade do local. Essas medidas mais restritivas precisaram ser tomadas após o surgimento dos 23 casos da variante Omicron na cidade. Segundo as informações da Prefeitura, as 23 pessoas que foram identificadas com esta variante, elas estavam em um mesmo evento, que era uma festa empresarial. Extrema é a segunda cidade do estado de Minas Gerais com mais casos da variante Omicron, ficando atrás apenas de Belo Horizonte.